Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Grande feriado pra todos. E eu vou botar um tweet agora na tela do presidente Mário Celso Petralha, que ele usa um termo que inspirou eu fazer esse vídeo. Confesso que eu nem ia fazer vídeo, eu tô passando por um problema pessoal aí, eu tô meio desanimado com a vida. Mas vamos tentar trocar uma ideia em relação a isso, que ele usa um termo que fala de milagre. Milagre é algo divino, milagre é algo que ninguém espera. Então, presidente, a gente sabe que você, nem ninguém no futebol faz milagre, sabe? E eu acho que é muito complicado você usar esse termo pra linkar com o sucesso, credenciar o sucesso ao milagre, levando em consideração que o Atlético, durante dois anos seguidos, em um ano de uma maneira completamente repentina, teve um sucesso estrondoso. Então, o sucesso de 2018 foi milagre? De 2019 foi milagre? Ou foi trabalho? Ou foi uma boa prospecção? Ou foi uma boa ida no mercado? Sabe? Porque não é todo ano que o Atlético vai ser campeão, isso a gente sabe. Mas um trabalho bem feito, um projeto bem feito, não é milagre, é trabalho. E você, presidente, você, como um dos grandes nomes da história do Clube Atlético Paranaense, com uma importância gigantesca no crescimento, na consolidação do clube, no cenário internacional e nacional, sabe que você trabalhou muito, sabe que você teve que ter muita competência pra gerir o clube em vários momentos que não davam nada pelo Atlético. Então, óbvio que você não tá errado ou você não tá certo, você entende da gestão do clube muito mais do que eu. Mas eu acho que desvaloriza tudo que vem acontecendo no Atlético, essa questão do milagre. Pô, não é um milagre o Atlético, não é um milagre o Atlético depois de perder 16, 20, 25 jogadores, montar um time competitivo. Sabe? Longe disso, não credencia questões divinas, é questões de sorte, o sucesso que vem acontecendo no clube, não. Tem gente competente na questão do scout, na comissão técnica, na diretoria, não são todos. Mas no elenco, eu bato na terra aqui. Acho que o Atlético vai crescer, e vai crescer muito ainda na temporada. O time que tem, não é pra estar jogando o futebol que vem jogando, apesar de estar melhorando nas últimas partidas, e principalmente na posição. Muita gente já falou muito da teoria, de briga entre os jogadores, de briga com comissão técnica. Mas o que falta no Atlético é confiança. Confiança. Isso não vem com milagre não, isso vem com vitórias, isso vem com trabalho. E o trabalho vem acontecendo, o Atlético não está melhorando à toa. Ainda tem muita coisa pra consertar, mas não está melhorando à toa. Mas quando você fala de milagre, presidente, eu vou tentar puxar alguns feitos do seu diretor de futebol, pra gente ver se combina, ou não com a palavra milagre, ou a incompetência mesmo. Porque foi um cara que não trouxe alguns jogadores por puro preconceito, em questão de liga, preconceito em questão de futuro de revenda, e hoje a gente vê esses jogadores fazendo gol no próprio Atlético. A gente vê esses jogadores contribuindo com times de nível parecido do Atlético. A gente pode ver o Cantilho aí dando assistência, enfim, sendo responsável direto por pontuações do Corinthians, por vitórias do Corinthians. Esse cara podia estar aqui, era o jogador que faltava no nosso meio campo. Quem a gente tem a característica do Cantilho? Muito se fala do atacante. Por que o atacante não chegou? Porque o Cano não era de uma liga confiável? Mesmo com uma média de gols surreal. A gente está chegando em setembro tendo que apostar nos jovens. Com um discurso completamente desconexo da realidade, o senhor Paulo André falou que o Atlético vem apostando nos jovens ao longo da temporada, sendo que passou a grande maioria insistindo em Marquinhos Gabriel, insistindo em Carlos Eduardo, insistindo em Richelieu, insistindo em reforços que a gente olhava uma situação e falava assim, pô, será que vai dar pra recuperar essa quantidade toda de jogador? Porque a gente vê o Giovanni jogando bem. A gente vê situações Pedro Henrique jogando bem. Jogadores que chegaram e conseguiram dar uma resposta. O Atlético tem estrutura, o Atlético tem bons profissionais, o Atlético pode dar uma sequência pra esses jogadores. É óbvio que o Atlético é conseguir recuperar um, dois, três. Mas seis, sete? Que montagem de elenco foi essa? Tirando o minuto dos jovens. Agora em setembro, óbvio que a temporada foi uma questão extraordinária, teve a questão ali da paralisação de tantos meses. Mas por que a gente não começou a dar chance pros jovens lá no começo? Porque não foi uma temporada que você olhou, vou usar os jovens, vou consolidar aqui no Paranaense e vou utilizar pra resolver problemas com situações caseiras que já estão ali. O Atlético já utilizou isso tantas vezes, 2018, 2019, sem pensar muito. 2016, com o Hernani, com o Otávio, sabe? Enfim, faz parte da história conseguir soluções dentro de casa. O Atlético não, o Atlético foi pra fora. Aí sim, eu acho que é um milagre esperar que o Marquinhos Gabriel renda o que ele nunca rendeu, ou rendeu num momento muito curto da carreira. Aí sim, eu acho que é um milagre tentar uma média de gols alta, ser um time ofensivo, ser um articulador, sabe? Que time no mundo joga sem um vitimista, ser um articulador e tem sucesso, né? Porque existem times que jogam e não tem sucesso. O Atlético foi o primeiro time a saber o calendário. Por que não fez um planejamento antes? Bateu na porta de vários jogadores lá em outubro, novembro e não trouxe ninguém. Aí no meio de janeiro precisou correr atrás de qualquer um, sabe? Pagou valores exorbitantes, ofereceu salários completamente fora de nexo, completamente não compatíveis ao desempenho dos jogadores nos últimos anos. Porque eu sou jornalista, eu vou ganhar um salário compatível com a minha realidade. O Richard chega e ganhou um salário compatível não sei com o que, porque com o desempenho atual dele não é e porque em relação à realidade do clube também não é. Sabe, presidente? Então, você já fez muita coisa boa, já ajudou muito o Atlético. E não foi milagre, foi seu trabalho, foi sua competência. Sabe, presidente? Mas é olhar para o lado e perceber que alguns dos profissionais que estão perto de você, principalmente seu diretor de futebol, esperou um milagre para algumas situações acontecerem. Ah, deixa aí que aparece um atacante. O Bissoli é um bom atacante, é um cara coerente com a filosofia do clube. Mas cadê o armador para fazer essa bola chegar ao Bissoli? Não teve uma grande chance no Campeonato Brasileiro ainda. muita gente critica. Sabe? E as brechas no elenco? Perdeu um camisa sede, contratou vários, mas nenhum num nível semelhante. Sabe? Conseguiu grandes vendas, grandes vendas. E cadê esse dinheiro revertido no elenco? Sabe? Por que não usa mais o Scout? Por quê? Qual a explicação? Sabe? Então, milagre? Sei lá, milagre é algo que eu não espero de um clube de futebol, de um diretor de futebol, de um presidente de um grande clube. Óbvio que não. Espero planejamento, espero coerência nas ações, espero, enfim, algo que siga um caminho que o clube vinha seguindo de maneira muito positiva. Mas parece que o Atlético, não sei, tentou começar um novo ciclo de uma maneira muito diferente. e eu sei que em vários momentos o Atlético também apostou em jogadores sem baixa. A questão não foi o problema após ter Marquise Gabriel e Carlos Eduardo e Richard. É a gastar grana que nunca teve, já que é a melhor fase financeira da história do clube Atlético Paranaense nesses jogadores. Esses jogadores não estão dando retorno, o clube não consegue ganhar porque existem brechas claras no elenco. Vocês têm opinião própria, eu tenho minha opinião própria. Muita gente acha que falta lateral, muita gente acha que falta meio campo, muita gente acha que falta atacante, mas a única certeza é que faltam peças. Isso é um fato. Existem brechas nesse elenco, não dá para discutir isso. E o nosso diretor de futebol, quando fala, vem com um discursinho pronto que não condiz com a realidade. Não, Paulo André. O Atlético esse ano não utilizou os jogos. Está utilizando agora em uma situação que eu falei, na necessidade, desde o começo do ano. Sabe? Está chegando uma Libertadores aí, o time vem crescendo, mas vem crescendo de um desempenho péssimo. Será que até lá vai estar um desempenho não aceitável? É óbvio que os problemas vão ficar escancarados nessa situação, protesto de torcida e tudo mais. pô, foi muita coisa feita errada. Muita coisa feita fora do perfil atlético. Muita gente já ignorando o jogo cap, pedindo um bombeiro logo. Eu acredito no projeto, eu acredito nesse elenco. Mas o projeto tem que ter um segmento, tem que ter uma coerência. Eu não teve. Tanto no mercado de transferências, como no discurso do diretor de futebol, quanto na contratação do treinador. Independente se eu gostava ou mando o Dorival foi uma ruptura. Era um estilo diferente depois de anos de sucesso. Qual era o sentido? O que vocês estavam buscando com o jogo posicional? Ou vocês contrataram o Dorival sem saber que ele jogava daquela maneira? Acho que sabiam. Domenech joga da mesma maneira, Reis joga da mesma maneira, BKC joga da mesma maneira. Efetividade é diferente. Mas vocês queriam essa ruptura, o perfil de treinadores que vocês procuraram foi o mesmo. Agora, em setembro, vocês querem recuperar e jogar nas costas do Eduardo Barros? Que vem conseguindo dar outra cara para o time? Pô, não é certo, né? A realidade é que não é certo. Tem alguma coisa errada em 2020 no Atlético. Uma não. Quem dera se fosse só uma. e isso mexe também um pouco com a autoestima do torcedor de ver o clube competindo e vencendo contra os maiores do continente. A gente fala de Inter, a gente fala de Grêmio, a gente fala de Flamengo, a gente fala de Peharol, a gente fala de Boca Juniors, de River Plate. A tratequilão de todos esses times nas últimas duas temporadas. E chega agora em 2020 que o CRP do Brabantino o clube caiu, foi só um sonho de verão não, foi trabalho. Longe de ter sido um milagre. Presidente, você tem grande responsabilidade por todo o sucesso do Atlético. Mas você também tem que entender que quem tem responsabilidade no sucesso tem responsabilidade no fracasso. Eu não falo nem diretamente. Mas a gestão de futebol do Atlético em 2020 não vem sendo boa. Olha a quantidade de coisa que já aconteceu. Dispensa do Adriano, caso Rony, dificuldade para contratar o treinador, mil boatos de elenco brigado com comissão técnica, elenco brigado entre si. Enfim, eu queria apresentar esse discurso aqui para mostrar que não, não foi milagre. Ele não está sendo milagre e quem esperou por um milagre se danou. Porque no futebol não tem espaço para milagre, não tem espaço para competência. Beleza, presidente? Então, enfim, fica uma sugestão para você reviver os seus clubes de futebol, sua diretoria de futebol, porque a partir de um profissional competente ali, acho que as coisas podem começar a melhorar. Porque o time, cara, é um time interessante, é um time que poderia jogar um futebol muito melhor, competir de uma maneira muito mais eficiente. Mas o erro não está ali só no futebol, não. Está em cima também. Falta segurança, falta confiança para esses jogadores. E com um clima completamente instável no clube, essa confiança não vai vir de maneira fácil. Enfim, já falei pra caramba, é isso, rapaziada. Espero que gostem do vídeo, quero saber a opinião de vocês, deixem like, deslike, se inscrevam no canal, deixem comentário. Quem puder, se inscreva aqui no grupo de membros. E é isso. Infelizmente, o Atlético está nessa situação, torcer para as coisas melhorarem enquanto bota fogo e desgasta, sabe? Vim aqui e sempre tentar achar uma explicação enquanto falam de milagre. Milagre não. Milagre no futebol, pelo menos, não existe. bilagre não se esqueçam Obrigado.